Promessa de muita tecnologia e inovação. Foi lançada no Palácio Piratini a tradicional Mostratec, feira de ciências realizada pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano da Cunha. São 420 vagas de projetos para o ensino médio e técnico, são 250 vagas para o ensino fundamental e são 60 vagas para o ensino infantil. Há uma troca de conhecimento, porque tem três ou quatro modalidades competitivas essa mostragem que se faz pela Mostratec. A Juliana, ex-aluna da Fundação, reconhece que participar da feira foi o principal diferencial na carreira de pesquisadora. Fez com que eu percebesse o quanto é importante esse reconhecimento para que a gente dê prosseguimento na pesquisa. Além disso, eu fui colocada em contato com pessoas que de fato utilizariam essa solução nessas feiras e também fora do Brasil eu passei a sentir mais orgulho do Brasil, entendendo que a gente pode ser sim referência em pesquisa aqui e entendendo que eu poderia transformar essa pesquisa num negócio. No evento, o governador Eduardo Leite falou sobre a importância da feira. Para que possam desses trabalhos surgirem, quem sabe, soluções para os problemas do dia a dia, nós queremos esses jovens instigados, provocados e, claro, um apoio para poder fazer a diferença no mundo a partir dos estudos que tem Transformando em Economia. A Mostratec 2019 reunirá mais de 800 projetos de pesquisa do Brasil e outros países. A feira acontece entre os dias 22 e 24 de outubro nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. E ninguém melhor do que a Juliana para fazer o convite. É um ambiente em que se sente uma energia diferente de jovens, em que tu consegue passar a ter uma esperança maior no Brasil. Tu vê um olhar de jovens com muito sonho, muita agarra, muita dedicação, que às vezes a gente não vê por onde a gente passa, talvez a gente não perceba. Então a Mostratec é um ambiente que acolhe isso e que inspira os jovens. Então eu sempre vou indicar a Mostratec.